Não sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que vestir Tá doida pra pôr o seu moletom Pra ficar no quarto deitada na cama Se escondendo do mundo e de quem te ama E fez da internet sua melhor amiga Fugindo da realidade da vida Ela não tem noção do quanto ela é linda E que quando sorri mais bonita ainda Só que ela não sabe Que pra te ver feliz eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Coloca um vestido e um batom vermelho E experimenta se olha no espelho Pra gente sair e coloque alguma roupa Você fica limpa usando qualquer coisa Mas se não quiser Fico aqui com você No sábado à noite assistindo TV Um filme ruim com um vinho barato O que importa é ficar do seu lado Do seu lado